Eu andei por aí, eu vi o tempo passar, mas não vi muita coisa mudar. Foi quando algo em mim me disse ficar aqui, tudo vai continuar como está. O show tem várias partes, ele está dividido em algumas partes. Então vai ter um momento mais rock, um momento mais balada, vão ter vários momentos no show, entendeu? Misturado, na verdade. Tem uma música minha que é livre para viver, que é uma coisa mais reggae. Cara, tem momentos, tem momento pop, tem momento romântico, tem momento rock, mas tudo vai ser uma grande diversão, vai ser como a Sofia falou, uma grande balada. Vai lá para se divertir, de preferência vá sem salto, porque você não está pulando muito. Mas ficou bom assim. Tá, então chegou, faz o refrão inteiro, o refrão inteiro. Rodou, rodou, rodou. Se isso é ser rebelde, vem para a pose, então é o que sou. Vou fazer a pose, né? Ó, a coreografia está evoluindo, hein? Está todo mundo mais solto, já está dançando bem. Tomara que a galera goste, a gente está fazendo tudo isso para vocês, ensaiando muito, gravando muito, com muito carinho, com toda a educação que a gente pode, e a gente espera que vocês gostem muito, galera. O CD tem momentos, tem um momento inicial, que é um momento mais rock, e o show também é assim, depois entra no momento mais balada e tal, depois tem o pop, depois tem a parte dançante, que é a parte que joga a galera para cima, assim, é mais de balada. A galera não vai precisar ir para a balada depois, a balada vai ser durante o show, vai ser a festa da galera, não vai ter festa depois do show, não vai ter festa antes do show. A night da galera vai ser o show de rebeldes, com certeza. Atenas nasci assim, pra mim, isso faz sentido. Ei, ei, levante a cabeça, ei, ei, nunca esqueça. Ei, ei, a sua essência, mesmo que esteja em outra sequência. Ei, ei, eu, eu, eu...